Quando você vai escolher um carro para comprar, procura um modelo com mais potência, certo? Mas aí eu te pergunto, e o torque? Como é que fica? É hora do Vroom Responde. Ei pessoal, hoje eu quero abrir o Vroom Responde com uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente não sabe a resposta. O que é mais importante, potência ou torque? As fábricas e os comerciais, bem que tentam colocar nas nossas cabeças que o melhor mesmo é a potência. Mas no dia a dia, na hora daquela ultrapassagem e até para arrancar da ladeira, o que conta mesmo é o torque. Quanto mais ir em baixas rotações, melhor, ok? Agora uma dúvida sobre direção hidráulica. O Ricarte quer saber se pode desligar o carro e deixar a direção virada para um lado ou para o outro sem problemas. Não existem problemas em fazer isso, Ricarte. As únicas coisas que você não deve fazer são deixar o pneu encostado no meio fio, com risco de estragá-lo, e girar a direção hidráulica até o limite e ficar segurando, pois você vai estar forçando todo o conjunto, o que pode provocar vazamentos do sistema. Já o Luiz Felipe está preocupado se deve ou não passar óleo diesel nos pneus e nas caixas de roda do carro dele. Por que você faria isso, Luiz? O diesel tem propriedades solventes que atacam a tinta e proteção nas caixas de roda e ressecam a borracha do pneu. Seu carro vai ficar lindão, mas com todos os pneus estragados. Prefira então os preparados vendidos em lojas especializadas.